O que vocês querem saber, né, sobre o chá, revelação e o casamento surpresa, né, que acabou, que eu fui surpreendida. Misericórdia, meu pai amado, a confusão só aumenta. Graciele Lacerda surgiu nas redes toda empolgada, dizendo que vai abrir o jogo sobre o casamento surpresa com Zezé de Camargo e a chegada da menininha que estão esperando. Sério, gente, a internet tá em chamas. As seguidoras de Zilu Camargo, a ex de Zezé, não conseguem se conter e estão bombardeando Graciele com críticas. Enquanto isso, o clima de tensão aumenta. Zilu Camargo, que estava vivendo nos Estados Unidos, está prestes a ficar de vez no Brasil. Com o prazo de 90 dias quase esgotado para não perder a cidadania americana e agora envolvida na política brasileira, ela está pronta para encarar essa nova fase por aqui. Nos comentários, o apoio a Zilu é massivo. Zilu sempre foi guerreira, Graciele nunca terá o respeito que ela conquistou, comentou uma seguidora. Outra, ainda mais direta, disparou. Esse casamento é uma piada. Respeito mesmo. A gente tem é pela Zilu que segurou as pontas quando Zezé não era ninguém. A situação está cada vez mais tensa, com as seguidoras de Zilu não poupando críticas a Graciele e deixando claro de que lado estão nessa história. Na verdade, depois eu abro uma caixinha de perguntas que é muito mais fácil responder para vocês o que vocês querem saber sobre o chá, revelação. E o casamento surpresa, que acabou que eu fui surpreendida com essa atitude do Zezé, que realmente ele me surpreendeu, superou. Porque ele não é de fazer surpresa e ele geralmente não consegue guardar segredo, ele acaba soltando. E dessa vez ele surpreendeu não só a mim, mas como todo mundo que estava lá. Minha sogra não sabia, minha mãe, os padrinhos subiram no palco também sem saber. Surpreendeu todo mundo.